Fazer devocional diariamente é um hábito extremamente importante para qualquer cristão que deseja estar mais próximo de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como desenvolver essa prática fundamental para crescer espiritualmente. Antes de tudo, é essencial escolher um local e horário adequado. Isso irá nos ajudar a manter a frequência e o foco. As distrações também são problemas sérios. Por isso, quando for fazer devocional, desliga o celular ou coloque no modo avião, escolha um ambiente que seja apropriado para você ouvir a voz de Deus, de preferência silencioso e bem iluminado. A respeito do horário, uma boa ideia é antes ou depois do café da manhã. Mas claro, isso depende muito de como você funciona. Para alguns, antes de dormir pode ser melhor, apesar do perigo do sono atrapalhar. Para outros, um bom momento pode ser após fazer exercícios físicos. De qualquer forma, escolha um horário que se encaixe bem em sua rotina e busque fazer um compromisso com Deus para cumpri-lo. É importante lembrar ainda do fim de semana, que é um período mais difícil de manter a prática, de manter a frequência. Escolher horários alternativos nos sábados e domingos pode ser a solução. Outro ponto importante é preparar um cronograma de leitura. Isso é fundamental para não pegar a Bíblia e perder tempo pensando o que eu vou ler hoje. Para não ter esse problema, você pode, por exemplo, ler a Bíblia toda. Tem aplicativos que ajudam a organizar as leituras. Temos inclusive um vídeo aqui no canal que falamos mais a respeito de como fazer isso. Ou você pode focar no Novo Testamento e alguns livros do Antigo Testamento. De qualquer maneira, o que importa é que é importante ter um cronograma de leitura para não se sentir perdido. Às vezes pode ser de bom proveito o acompanhamento de um devocionário. Há várias ótimas opções no mercado. Mas atenção, devocionários são importantes, mas não substituem a leitura direta da Bíblia. Só ela é a palavra de Deus inspirada. Como dizia Charles Spurgeon, visite bons livros, mas viva na Bíblia. Após essas duas dicas na área da preparação, vamos para dicas na parte mais prática da devocional. Começar o devocional cantando ou ouvindo louvores é um hábito que pode ajudar muito na concentração e adoração. Se você já fez muitas devocionárias, percebeu que tem dias que a gente faz no piloto automático devido às coisas que temos para fazer ou resolver e que acabam tirando a nossa atenção do que realmente importa. Por isso, o louvor vai nos ajudar a elevar os nossos pensamentos das coisas terrenas para o que é celestial. Eu tenho uma lista de reprodução no Deezer, que eu vou tentar deixar aqui no link ou no card, na descrição, com louvores que eu mesmo costumo utilizar. Mas você pode criar a sua própria lista de reprodução aqui no YouTube. Ter um momento produtivo a sós com Deus começa com a oração. Sobre esse assunto, também tem um vídeo aqui no canal com 10 coisas que não podem faltar na sua oração. Link no card e na descrição. A oração é importante porque ela ajudará na concentração, a aquietação da alma no meio de tantos afazeres que temos diariamente, trazendo o foco e a concentração que o momento a sós com Deus exige. Na vida devocional, a oração é uma prática essencial para fortalecer nossa fé, renovar nossas mentes e nos conectar com Deus. Ela nos ajuda a cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Nos traz paz e consolo, nos dá sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios da vida e nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Por isso, a oração deve ser uma prática constante na vida de todo cristão que busca se aproximar de Deus e seguir seus ensinamentos. Agora indo para a leitura da Bíblia, que é a parte mais importante desse vídeo, é fundamental para o maior aproveitamento a prática da meditação. Sem ela, o seu devocional não servirá para coisa nenhuma, será apenas perda de tempo, pois só ler a Bíblia sem pensar e sem aplicar a mensagem à própria vida faz com que a leitura se torne algo vazio e de pouco proveito. É importante lembrar que a meditação bíblica não deve ser confundida com a meditação oriental que a gente vê nos filmes, já que a meditação oriental ensina o esvaziamento da mente, enquanto a meditação cristã ensina o extremo oposto, a utilização total de nossas capacidades mentais para ouvir a voz de Deus. Alguns salmos são chave para começarmos a nossa compreensão desse assunto. A palavra meditar em cada um desses versículos traz a ideia de ponderar, refletir, considerar. Em cada um desses exemplos é possível perceber como a meditação cristã se distancia da meditação oriental, tão valorizada pelo mundo. Mas por que a meditação bíblica é tão importante? Porque quando fazemos isso, buscamos estar atentos a Deus. Quando meditamos nas palavras de Deus, nós damos a oportunidade a elas de entrarem em nossas mentes, emoções e vontades, o lugar responsável por nossas escolhas e decisões. Um bom exemplo de alguém que atingiu um alto grau de meditação na palavra de Deus é o de Jesus Cristo. Quando ele foi tentado por Satanás, foi prometido a ele a glória de todos os reinos caso o adorasse. Nesse momento Jesus disse, está escrito, adoro o Senhor seu Deus e só a ele preste cultos. Isso mostra que Deuteronômio 6 e 13, que Jesus citou, se tornou parte do seu pensamento e comportamento, de tal forma que automaticamente o texto veio à mente dele e afetou a sua atitude diante do diabo. Isso mostra o valor que a meditação na palavra de Deus tem para nós, influenciando todas as áreas de nossa vida. Então como fazer isso? Após a escolha do trecho da Bíblia, que você gostaria de meditar no seu devocional, leia ele com atenção, prestando atenção nas palavras e nas ideias apresentadas. Pense sobre o significado do trecho escolhido. Tente entender o que Deus está tentando dizer a você através das palavras da Bíblia. Depois faça perguntas a si mesmo sobre o trecho escolhido. Pergunte como o trecho se aplica à sua vida e como você pode aplicar suas lições na sua vida cotidiana. Pode ser interessante a utilização de canetas, marcadores de texto, blocos de nota, caso você goste de utilizar, você já deixa pronta ali no local para usar durante o devocional. Você pode inclusive manter o hábito de fazer anotações como se fosse um devocionário pessoal todos os dias. Essa prática ajuda bastante a reter melhor o que a Bíblia ensina. Depois, ore sobre o trecho escolhido, agradeça a Deus por suas verdades e peça ajuda para aplicá-los à sua vida. A meditação bíblica é uma prática espiritual poderosa, que pode ajudar você a se conectar mais com Deus e obter uma compreensão mais profunda das verdades espirituais contidas nas Escrituras. Se você está procurando uma maneira de se aproximar de Deus e aprofundar sua fé, a meditação bíblica pode ser uma prática valiosa para incorporar em sua devocional. Podemos dizer que ela é a parte fundamental na devocional. Espero que você tenha entendido que a vida devocional é uma prática valiosa para aqueles que desejam fortalecer sua fé e crescer espiritualmente. Ela ajuda a cultivar uma relação mais significativa e profunda com Deus e fornece uma base sólida para uma vida de propósito e significado. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar seu like nesse vídeo e até a próxima!